O final de semana foi cheio de festas aqui em Blumenau e em toda a região. Em Benedito Novo, por exemplo, teve o aquecimento da Festa das Tradições. Olha aqui. Na plateia, o público estava animado. A cada candidata que passava, a torcida vibrava intensamente. É o esquenta, né? O esquenta para a Festa das Tradições, que vai acontecer do dia 11 a 13 de novembro. Uma grande expectativa para esse grande evento. Temos bailes gratuitos, shows para todos os tipos, de todos os públicos. E vocês viram que tivemos uma escolha de realeza muito legal, muita gente participando. E com certeza agora é só esperar para dia 11 a 13 de novembro, com shows e bailes, com entrada gratuita, as pessoas podem vir em toda a região. As candidatas aguardaram por meses para o momento de poderem ser escolhidas, para representar o legado de Benedito Novo na Festa das Tradições do ano que vem. Elas desfilaram, fizeram discurso e foram avaliadas por figuras conhecidíssimas da região do Vale do Itajaí, com o acompanhamento da atual realeza oficial da festa. A expectativa tomou conta de todo o ambiente. Foram levados em consideração critérios como beleza, desenvoltura, oratória, motivação e também a que teve a torcida mais animada na seleção. Para 2023, a realeza oficial terá nova formação. Serão três rainhas e não mais uma rainha e duas princesas. As escolhidas, então, foram Leandra Engel, Isamara Cardina e Camille Amaral. Quando o resultado saiu, o Centro de Eventos de Benedito Novo vibrou todo como um só, comemorando a escolha das candidatas. Eu estou muito feliz porque eu sonhei muito com isso. Eu convidei muita gente para vir para justamente isso, para ver que é o meu sonho desde criança. Bacana. Também tem aqui a Isamara, que representa a Itália. Isa, conta para a gente qual foi o desafio, você se preparou, como é que foi para chegar até aqui? É muito bom poder ganhar, poder representar o município de Benedito Novo. Tá certo. E por último, a gente conversa agora com a Camille, que representa a Polônia. A gente às vezes até esquece que a Polônia é colonizadora da região. Camille, basta também ter seu papel. Como é que você está aqui representando hoje? Feliz? Muito, 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 muito. Eu não tenho nem noção de como explicar a sensação que eu estou sentindo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a todo mundo que veio aqui fazer a torcida. Eu tenho certeza que a nossa etnia do coração, a nossa Polônia, está muito bem representada, com muito compromisso e muita honestidade. A Festa das Tradições é mais um evento que soma no calendário da região do Médio Vale do Itajaí. Em 2022, a edição está marcada para os dias 11, 12 e 13 de novembro e, com certeza, exaltará as tradições da colonização de Benedito Novo. Queremos é celebrar a vida nessa noite e termos a oportunidade de estarmos reunindo depois dos dois anos de pandemia, depois de um período difícil, é muito bom. E a gente teve a experiência de ver hoje aqui a família reunida. Isso tinha avô, tinha criança, tinha adulto. E é esse o sentimento da nossa Festa das Tradições. Após a escolha da realeza, a organização da festa também resolveu fazer um evento para homenagear os verdadeiros heróis da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar com a Corrida do Fogo. Uma homenagem aos profissionais que não medem esforços para combater incêndios e salvar a população. E também uma memória aos mais de 300 bombeiros que morreram durante o atentado às Torres Gêmeas lá no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Por isso, foram eles mesmos que puxaram o restante do pelotão na hora da largada. Bela iniciativa, né? Boa sorte à nova realeza e sucesso no reinado. E as festas de outubro aqui de Santa Catarina, da nossa região, se esticam até novembro, né? A exemplo da festa das tradições de Benedito Novo, ali no comecinho do mês de novembro, não dá para perder também.